Podemos ser bem felizes agora com a nossa rua, nossa casa, nosso terreno. Pavimentaí. A Prefeitura segue trabalhando firme para que Gravataí seja uma cidade cada vez melhor para se viver. Um conjunto de obras viárias está mudando a vida das pessoas, dando mais fluidez ao trânsito e segurança aos usuários. Além disso, com a qualificação e abertura de novas vias, a logística tornou-se um fator de atração para novos empreendimentos. A Caçama vem espalhando já o asfalto e a Magra vem já pavimentando tudo. Eu vou investir o futuro para o novo, vai ser o meu comércio aqui, vai ficar 100% melhor. Até o final do ano, a Prefeitura vai investir 50 milhões de reais em saúde e infraestrutura. Na mobilidade, estão previstos o asfaltamento de diversas ruas e a redefinição de vias urbanas. Entre essas obras estão a duplicação da ERS-030, do trecho entre a Prometion, Espirelli e a entrada da Avenida Acimar Silva. Também devem ser feitas melhorias na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, remodelação da Estrada Vânios Abílio dos Santos, Estrada do Gravata, Avenida Lino Estácio dos Santos e Avenida Itacolomi. A Prefeitura já entregou, somente no último ano, 28 vias pavimentadas e revitalizadas, que juntas somam mais de 8 mil metros de asfalto. Também foi realizada uma série de medidas para a melhoria da acessibilidade urbana. Toda a região do centro já conta com calçadas acessíveis, garantindo mais segurança e inclusão para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Onde saiu o asfalto para nós foi uma maravilha. É outra avenida, é bom de morar e valorizou também o terreninho da gente, por mais humilde que seja. E hoje, graças a Deus, a gente olha e está uma estrutura maravilhosa. Ficou maravilhoso mesmo para nós. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. A Igual 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 A Ig